Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essas mini cenourinhas de amigurumi. No vídeo da semana passada eu já ensinei a fazer esse coelhinho e esses ovinhos de amigurumi. Então pra quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações também. Antes da gente começar, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo? Eu vou iniciar a nossa cenourinha pelo talo, tá? Eu vou usar esse fio aqui que ele é bem fininho. Ele é 100% algodão, tem um tex de 178 e a agulha que eu vou usar é uma agulha de 1,5, tá bom? Eu tô usando esse fio que é mais fininho porque como a cenourinha vai ser bem pequenininha, fica melhor com esse fio fininho, fica mais delicada. Se você não tiver um fio tão fininho, também vai dar certo com um fio um pouco mais grosso, mas com mais fininho fica mais legal, então se tiver eu acho que vale a pena. Então a gente vai iniciar fazendo 20 correntinhas. A gente precisa fazer o nozinho corrediço, então eu faço assim uma voltinha com o fio, seguro aqui onde ele cruza, trago o meu fio aqui por dentro dessa laçadinha. E aí é só puxar a pontinha que ele ajusta. Então a partir de agora eu vou fazer 20 correntes. Então eu puxo e trago por dentro da laçada da agulha, puxo e trago por dentro da laçada da agulha. Tenho aqui as minhas 20 correntinhas e agora a gente vai voltar a partir da segunda fazendo pontos baixíssimos. Nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. Eu gosto de pegar o gominho aqui de trás da correntinha, mas não tem problema se você quiser pegar a alcinha da frente também vai dar certo, tá? Podem pegar como vocês preferirem. Então a gente vai fazer 4 pontos baixíssimos a partir da segunda corrente. Pra fazer o baixíssimo é só trazer e puxar direto por dentro da laçada da agulha. De série no ponto, traz lá de trás e puxa direto por dentro da laçada da agulha. Fiz os 4, agora eu vou fazer mais 5 correntes. E agora eu volto a partir da segunda fazendo mais 4 pontos baixíssimos. Fiz os 4 pontos baixíssimos aqui, agora a gente vem aqui na próxima correntinha que a gente tem livre logo aqui depois desses 2 talinhos que a gente fez e faz outro ponto baixíssimo. Na primeira correntinha livre. E aí a gente vai fazer mais 5 correntes. E volta fazendo mais 4 pontos baixíssimos a partir da segunda correntinha. Fiz os 4 pontos baixíssimos e agora eu vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui nessas correntinhas até chegar aqui no fim, tá? É um ponto baixíssimo pra cada uma das correntinhas que a gente tem aqui. Fiz pontos baixíssimos até chegar aqui no fim. Agora eu vou cortar o meu fio deixando um espacinho pra fazer, pra costurar depois. E aí é só puxar aqui a laçadinha. Então a gente fez aqui um talinho pra nossa cenourinha e aí vocês precisam fazer mais 2, tá? Eu vou fazer a minha cenourinha com 3 talinhos. Se você quiser fazer com mais é só fazer, repetir, né, esse pedacinho do vídeo e fazer quantos vocês quiserem. Então agora a gente pode deixar de canto um pouquinho os talinhos e a gente vai começar a fazer a cenourinha. E agora o fio que eu vou usar é esse fio laranja aqui, ele tem um tex de 400, é 100% algodão. E com ele eu vou usar uma agulha de 2 milímetros. Então a gente inicia fazendo um anelzinho mágico. Pra fazer o anel mágico a gente faz uma voltinha com o fio, segura aqui onde ele cruza, insira a agulha aqui no centro e puxa o fio aqui de frente pra trás. Faço uma laçadinha no fio e trago por dentro da laçada que tá na agulha. E agora pra fazer o ponto baixo a gente insere a agulha aqui no centro do anel, traz o fio lá de trás pra frente. A gente fica com duas laçadas do fio na nossa agulha, laça mais uma vez e tira de dentro das duas. Então a gente fez o primeiro ponto baixo e agora a gente vai fazer mais 5. Nós precisamos ter 6 pontos no total. Depois que a gente fez os 6 pontos baixos, a gente pode ajustar puxando aqui a pontinha desse fio. Não precisa ajustar muito por enquanto. E aí a gente vai fazer a segunda carreira que são 6 aumentos. Então pra cada pontinho que a gente tem aqui na base, a gente faz um aumento, que são 2 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos e agora eu vou fechar completamente meu anelzinho mágico. Então é só pegar essa pontinha e puxar bem. Eu gosto de dar um nozinho aqui atrás pra garantir que não vai abrir. As próximas 3 carreiras a gente vai trabalhar só pontos baixos. Vão ser 12 pontos baixos por carreira nas carreiras de número 3, 4 e 5. Se vocês quiserem, vocês podem pôr o marcador de pontos aqui no último ponto da segunda carreira, tá bom? Eu acho que quando o trabalho tá tão pequenininho assim, o marcador acaba atrapalhando mais do que ajudando. Mas se você ficar com mais confiança colocando, né? Se você achar que fica melhor com o marcador, pode colocar. Eu prefiro trabalhar sem. Então eu vou trabalhar 3 carreiras só de pontos baixos. Vão ser 12 pontos baixos por carreira. Fiz as minhas últimas 3 carreiras só de pontos baixos. E já passei uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha do fio do talinho, ó. Pegando os dois fiozinhos. E a gente vai colocar aqui, bem no centrinho do anel mágico e puxar aqui pra dentro, ó. Os fiozinhos. E podem fazer isso com os outros dois também. Passei aqui os 3 e agora o que eu vou fazer é dar alguns nozinhos pra prender junto com esse fiozinho laranja aqui, tá? Eu não vou pegar todos de uma vez, eu vou dividir no meio, ó. Então, eu peguei aqui 3 fiozinhos e vou dar 3 nós. Pode apertar bem. Essa pontinha laranja do fio que eu tô usando é a pontinha do anel mágico, tá? A pontinha de início do anel mágico. Então, eu fiz aqui 3 nozinhos com essas 3 pontinhas e agora com essas outras 3 eu vou fazer mais 3 nozinhos. E agora que a gente já prendeu, né? Tá tudo bem amarradinho, a gente pode deixar essas pontinhas de fio aqui pra dentro. Eu vou dar uma enroladinha aqui e já deixo aqui dentro porque já serve como enchimento. Na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a gente vai trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. A gente repete duas vezes essa sequência. Fiz os primeiros 4 pontos baixos e agora nos próximos 2 pontos eu vou fazer uma diminuição. Então, eu laço pegando só a alcinha da frente desse primeiro ponto e do ponto seguinte. Trago o fio lá de trás, passo por dentro das duas laçadinhas, laço mais uma vez e tiro de dentro das duas últimas. Então, a gente fez a primeira diminuição. E agora eu vou repetir mais 4 pontos baixos e mais uma diminuição. Na carreira de número 7, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vão ser 10 pontos baixos no total. Pra cada ponto que a gente tem na base, a gente faz um ponto baixo. Na carreira de número 8, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição duas vezes. Fiz os 3 pontos baixos e agora a gente faz uma diminuição. E agora eu vou repetir mais 3 pontos baixos e mais uma diminuição. Na carreira de número 9, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Então, vão ser 8 pontos baixos no total. Agora eu vou soltar um pouco a laçada e vou colocar um pouco de enchimento aqui dentro, tá? Como o buraco é bem pequenininho, eu vou usar uma pinça. Coloque enchimento o suficiente pra deixar bem estruturada a cenourinha de vocês, tá? Pra não deixá-la muito molinha, não. Na próxima carreira, que é a carreira de número 10, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição duas vezes. Cuidado depois que coloca o enchimento pra não ficar prendendo a fibra nos pontos, tá? Aperta ele bem lá pra dentro. Então, a gente vai fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição, a gente repete duas vezes essa sequência. E na carreira de número 11, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. 1 ponto baixo pra cada ponto que a gente tem na base. Pode deixar uma pontinha de fio pra fazer o arremate e cortar. Puxa aqui essa laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha. Então, a gente tem 6 pontos baixos aqui no final, né, do nosso trabalho. A gente precisa laçar só a alcinha da frente de cada um dos pontos. Depois que a gente laçou as 6 alcinhas, né, só as alcinhas de fora, a gente pode ajustar o nosso anel mágico até fechar completamente. Eu gosto sempre de dar um nozinho aqui, então, eu pego um fiozinho e faço aqui um nozinho. Agora, é só jogar o nosso fio aqui por dentro, né, pelo miolinho que a gente acabou de fazer, o anel mágico invertido que tá aqui. Puxa pra esconder o nozinho que a gente fez. E aí, eu vou esconder aqui passando por alguns pontinhos. Pegando só a alcinha de fora do ponto, ó. Puxa só até esconder. Entra aqui de novo, bem pertinho de onde tá saindo o meu fio, sai em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E aí, eu vou passar mais uma vez por uns dois pontinhos. Puxa só até esconder. Joga mais uma vez lá pra dentro, sai em outro espacinho de ponto. Puxa só até esconder. E aí, é só cortar esse excesso aqui de fio. Se ficar uma pontinha de fio aqui pra fora, é só ir apertando que ela se esconde. A nossa cenourinha já tá pronta. Eu fiz três cenourinhas no total, mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem. E olha como elas ficam lindinhas. E aí, pessoal, molezinho esse vídeo, né? Super rapidinho de fazer. Eu fiz três cenourinhas, mas vocês vão poder fazer quantas cenourinhas vocês quiserem. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo de Páscoa pra eu fazer aqui no canal, deixa aqui pra mim nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! E aí E aí E aí Tchau.